Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a MMORPG Tycoon 2 aqui no canal do Aka, mais que um prazer ter vocês comigo E galera, no vídeo de hoje nós vamos continuar desenvolvendo aqui nossa MMO, vamos criar a área de nível 2 e de preferência também as áreas de nível 3 Só que isso traz várias responsabilidades pra gente, porque nós precisamos também criar o que as classes vão ganhar no nível 2 e nível 3 E também o que os MOBs irão ganhar no nível 2 e nível 3, na verdade eu acho que as classes não ganham nada no nível 3 Simplesmente experiência e mais força mesmo, agora os MOBs eles vão ficar mais poderosos e tudo mais, então a gente tem que configurar isso também Aparentemente o DR aqui ele parou né, eu tava olhando aqui, galera, o zoom desse jogo é maravilhoso né O fato de você poder ver tão perto assim o que a galera tá fazendo é muito legal né Lembrando que essa aqui é a nossa cidade inicial, então a galera dá em spawn nesse ponto aqui Esse ponto aqui é o marcador né, eles conseguem ver esse marcador aqui Aqui tem várias lojas onde eles conseguem fazer as diferentes necessidades, eles aí comprar poções, comprar armaduras, pegar missões Tá tudo feitinho aqui, a gente tem dois NPCs de quest, um NPC tá aqui e o outro NPC tá por aqui Aqui ó, aqui ó, essa árvorezinha aqui ó, tá aqui, certo? São NPCs de quest Uh, agora que me veio a mente Eu acho que nós esquecemos de uma coisa galera Eu acho que eu esqueci dos NPCs pra galera evoluir, tá? Eu realmente acho que eu esqueci dos NPCs de trainers, trainers Tá, que eu esqueci deles Isso aqui é um trainer Ele não é um trainer não, ele é um quest Ó, ele é um quest, ele não é um trainer Ah, esse aqui é um guarda, ele não é outro Uh, galera, nós esquecemos dos trainers Uh, uh, bom, isso explica muita coisa aqui que tá acontecendo dentro da MMO né Bom galera, é isso tá, o que nós vamos fazer? Eu, no vídeo anterior, nós já compramos essa segunda área aqui né Justamente pra conseguir fazer a nossa área de nível 2 E provavelmente isso aqui vai ser a nossa área de nível 3 né Então deixa eu desenhar isso aqui rapidinho E mostrar pra vocês como é que fica Mas antes de eu começar eu quero pedir pra você Me adecer e deixar aquele like Se você gosta dessa campanha Se você quer ver mais vídeos Deixa aquele like Deixa aqui nos comentários Perguntando, dizendo o que a gente deveria colocar O que a gente deveria fazer aqui dentro da MMO Que classe a gente deveria comprar Coisas desse tipo Porque daqui a pouco a gente vai liberar mais classes E a gente que escolhe isso Ah, pelo menos era né Pode ser que tenha mudado agora no jogo Ah, e se você é novo no canal Seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho aí Tá bom? Ok, bom, vamos lá Eu só quero mostrar aqui pra vocês Primeiro Ah, eu quero vir nas... Nos paths, exatamente Paths, paths, paths Deixa eu... Continuar fazendo um path Mais ou menos aqui assim Mais ou menos aqui assim Alguma coisa aqui assim Antigamente, quando a gente fazia assim Ele fazia direto, né Mas agora não faz mais Tá bom, então vem até aqui, beleza E daí eu quero um caminho Entre as montanhas Pode ser... Cadê mais pro canto aqui? Pode ser assim? Pode ser assim, beleza Caminho entre as montanhas E daí aqui, galera Eu já vou fazer a área inicial aqui Uma cidadezinha aqui, né Um vilarejo Alguma coisa desse tipo Deixa eu fazer aqui rapidinho Eu já trago pra vocês, tá? Vocês vão ver o que que tá acontecendo aqui Ok, galera Acabei de fazer aqui As modificações que eu queria Consegui uma cidadezinha aqui Pro nível 2, tá vendo? Eu tenho que colocar os NPCs Porque os NPCs ainda não são colocados Vou colocar aqui com vocês Então tem essa cidadezinha aqui Pra nível 2 Tem esse lugar aqui de monstro Tá vendo? Um monte de cobalt aqui Todos eles nível 2 também Tá vendo, galera? Nós construímos essa área aqui De jacaréas também Tá vendo? Então, bom Eu já mandei conectar a energia Eu espero que ela seja conectada Vamos fazer o upgrade aqui A gente pode fazer o upgrade Vamos fazer o upgrade Em mais achievements Tem muita gente procurando achievements aqui Eu acho que tá tranquilo Solta um ponto 10 aí Com o achievement Certo? Beleza O que que a gente quer fazer agora, galera? Eu quero colocar um NPC aqui A gente vai ter um NPC Ahm NPC de missão Ah Esse NPC de missão Ele pode ser Ele pode ser Um guarda Talvez Um guarda Vou colocar ele aqui Tranquilo Deixa eu configurar ele Deixa eu até pausar aqui Ah Ele deve estar com algumas missões aqui Eu não quero nada disso Você vai embora Esse cara aqui Essa missão, na verdade Tá? Eu quero que ela Eu quero editar ela Obrigado Por algum motivo Eu não tô conseguindo editar Pronto, agora sim Eu quero que você venha, na verdade Ahm Nessa Onde que era? É você, né? Eu quero que você venha pra cá Tá bom? Pra esse lugar Basicamente ele tá mandando o cara conhecer essa área aqui Certo? Então isso aqui é uma área meio que nível 2 mesmo Ahm Essa missão aqui eu quero deletar ela Eu quero deixar somente essa área aqui Ele vai ter que vir aqui Ahm Levar alguma coisa de volta pra ele Mas basicamente pra ele conhecer essa área Tranquilo? Tranquilo, né? E agora, galera Eu vou colocar um outro NPC de missão aqui, tá? Vou colocar uma Trant mesmo Acho que é legal Deixa uma Trant aqui pra missão E essa Trant, né? Mano Essa Trant, agora sim Eu quero colocar as missões dela aqui Primeira coisa Mandar matar o negócio Mandar matar os... Isso, exato Exato Tranquilo Além disso Nós queremos NPCs aqui, né? Que vão ajudar a galera a evoluir Vamos deixar o mago Maguiano aqui O paladino A gente coloca na porta aqui Uma Trant Pode ser Mais aqui desse lado Certo? Certo São NPCs aqui De classe Pra ajudar a galera A evoluir Galera Certo? Beleza Talvez eu devesse colocar esses NPCs de classe aqui também Pra ser muito sincero Porque senão a galera começa a reclamar Eu não gostaria de colocar Mas se eu não colocar Eu tenho certeza que eles vão reclamar Então É melhor colocar de uma vez por todas Coloca aqui E coloca a Trant Cara, a Trant vai ficar onde? Aqui, né? A gente vai ficar aqui Certo? Beleza, ok E agora a gente pode spawnar Deixar as coisas acontecerem Infelizmente eu só fiz a área de nível 2 Por enquanto, né? Aqui ainda estão sendo ativadas Falta ativar esse lugar aqui Inclusive, ó Que ele não tá ativo Tá vendo? A galera tá parada aí Ah, olha que legal Ah, muito legal, galera Muito legal O gráfico desse jogo é muito bonito Muito legal Muito bem feito, tá? Ah, eu queria uma entradinha aqui Olha só, galera Entradinha aqui, ó Eles passam por aqui, certo? Na Nightstone A gente chega aqui em Ass Shore Tá vendo? Aí aqui Eu dei uma decorada boa aqui na cidade A cidade ela tem tudo, tá vendo? Blacksmith Tem a taverna Tem a inn aqui, né? Onde o pessoal pode morar Tem aqui um Market Shell Tem também uma loja de poções, certo? E algumas outras construções aqui decorativas Vocês podem reparar que Essa cidade aqui Eu não coloquei muros, né? Porque não vai ser todas as cidades Que vão ser muradas mesmo, né? Vão ter muralhas e tudo mais Mas basicamente é isso E a galera agora tem Um lugar pra evoluir, né? Nível 2 O que eu quero fazer? Deixa... A gente precisa, galera Tá? Vamos colocar pra seguir aqui Algum jogador Pode ser você? Quero seguir você Foca aí Meu Deus Cara, minha câmera tá muito zoada Tá, foca aí nele Na E-Lady E-Lady tá pegando nível Que nível que ela tá? 1 Vamos ver o up dela aí Vamos ver se tá funcionando bem Vou deixar um pouquinho sem... Sem música Canto aqui Ele tá tão sem música Sem opções Vídeo, áudio Colocar um pouquinho mais de volume aqui Colocar mais de volume aqui Mais de volume aqui nos efeitos E pronto, certo? Certo Vamos ver se isso aqui resolve Beleza Além disso, galera O que a gente precisa fazer? Nós precisamos vir aqui no design E pra cada carinha desse Nós precisamos colocar uma magia nível 2 Tá vendo? Vamos clicar aqui Isso aqui vai se chamar Ele pode pegar nível 2 Ele tem um strike A fireball Ele pode pegar uma magia de gelo, né? Ah Ice Ice dagger Talvez Pode ser? Pode ser, né? Acho que pode ser Ela pode ser um cache instantâneo Não Eu quero Eu quero 2 segundos de cache aqui Porque ela vai dar slow também, tá? Se a gente conseguir fazer O dano Base dela Vai ser 2 Vai ser um dano um pouquinho maior E ela vai também utilizar 2 de mana Certo? Também vou utilizar 2 de mana Perfeito Não melee range Pode ser missile range Certo? Pode ser de longe Não tem problema não O FX dela Vai ser de ataque De cache Certo? Tem que castar Animation type Pode ser de gelo Beleza Só que Vamos colocar mais ou menos Dessa cor aqui Tranquilo Legal Balístico ou direto? Ou missile? Missile não, né? Sky beam Pode ser? Vamos missile Vamos vai Não É Balístico Balístico é melhor Beleza? Aplica aí Deixa eu só trocar esse ícone aqui Que é muito feio Não tem nada a ver com a daga de gelo Certo? Essa aqui tem a ver com a daga de gelo Certo? Aplica aí Tá ótimo Então nível 2 O mago vai pegar aqui a daga de gelo Perfeito? Fechou, né? Tem prefados? Não, não tem Acho que a gente pode salvar os prefados Salvo em gelo Beleza Então esse é o primeiro Ah, ele tá indo fazer alguma missão Inclusive O paladino, galera Ele tem duas habilidades aqui De bater e de bater Basicamente Eu vou colocar no nível 2 Que ele pega uma habilidade De cura Certo? Vou colocar aqui Light heal É, light heal Eu gosto Eu gosto Então A cor vai ser mais amarelinho, né? Ah, vai ser cast Vai ter alguma coisa meio elétrica, eu acho E vai ser sky beam Vai vir dos céus Perfeito Melee range Ela não vai atacar Ela serve pra curar, na verdade Heal over time Ah, over time? Não, na real Eu quero o heal De uma vez Cadê? Eu não consigo ver Vamos ver aqui Sifon heal Ok Sifon de cura Acho que é isso Sifon de cura Vai curar aqui Três pontos Certo? Não, você não vai ser o pin Principal com o dano dele, né? Ah, você pode dar dano também? Pode zapar dano? Pode zapar dano Perfeito Vou utilizar aqui Dois de mana Certo? Aliás 1.5 Vai 1.5 de mana Meio roubado, né? Dois de mana também Beleza? Beleza? Instant cast Não Não, não, não Vai ter Vai ter Dois segundos de cooldown E vai ser 1 segundo de cast Tranquilo? Mili range Não Pode ser Missile range Tranquilo? Fechou Fechou Depois a gente pode descrever O que ela faz ali Vamos só mudar Essa cor Esse ícone Não tem muito a ver Com o que a gente está fazendo O íconezinho Pode ser assim Pode ser assim, né? Colocar esse íconezinho Pronto Ok Fechou, né? Então O paladino aí Ele se cura no nível 2 Pode usar pra dar dano também Pode ser É É isso aí Beleza Vamos no próximo Ah Inclusive eu fiz uma bobagem aqui, né? Abilidades Ice dagger Aqui tem instant cast Eu quero Dois segundos de cast Tranquilo? E dois segundos de cooldown Perfeito É isso Inclusive na verdade Quanto do que é o dano base Do fireball? 3 2 Vai ser 2.5 Só que Eu quero um efeito A mais aqui Que ele vai fazer o seguinte Do stage Over time Da slow Pronto Exatamente Slow de 4 segundos Certo? Beleza Certo? Pronto Agora sim, né? Faz sentido Onde esse cara está? Ele está na cidade nova, ó Ele veio para a cidade nova, galera Ele está aqui na cidadezinha nova já O cara não é nível 2 Ah não, ele é nível 2 já Ele realmente já é nível 2 Boa, meu querido É isso Foca no cara aí Acho que ele já foi Já pegou a missão E já está indo fazer, certo? Exato Vou matar lá 10 crocodilos Da hora, galera Da hora Deixa o nosso amiguinho ir aí Meu Deus Essa câmera Às vezes Dá uma trollada, né? Foca nele aí Certo? Por que você não está indo? Só vai Mas se eu der zoom Ele não deixa Tá bom Ok Beleza E faltou, galera, né? Não menos importante A Trant Nível 2, galera Ele pode pegar Trant Pode pegar um Moon Bean Certo? E o Moon Bean Ele pode ter um cache aqui De 2 segundos também Codown de 2 Pode ter um missile range Dano de 2 Mana de 2 Na verdade, dano de 1 Dano de 1 E damage over time De 1 também Por 3 segundos Beleza De 4 segundos Na real Ele vai dar um pouco Mais de dano Muito tempo, né? Dano Dano Pode ser isso 2 de mana ali E tal Tranquilo Beleza O FX Vai ser Sky Bean Vai ser roxinho, né? Vou achar um roxo aqui Legal O roxo aqui não tá legal não Mas assim Beleza Sky Bean Perfeito De água Não, elétrica talvez Elétrica é legal Acho que é o melhor, né? Se fosse de água Vamos ver A água ficou horrível Se fosse de luz Vamos ver De luz não é tão ruim Pode ser de luz, então Beleza Beleza Vamos Aplicar isso aqui Deixa eu só mudar esse ícone Aqui, pronto Inclusive o ícone já tá aqui Mumbin Pronto Ok Maravilhoso Então nível 2, né? A galera já tem O que fazer Já tem aí As habilidades E já tem também Além das habilidades Lugar pra upar Esse cara aqui Por exemplo Tá procurando Os crocodiles Ele acabou de achar Os crocodiles Vamos ver ele brigando Aqui com os Meu Cara Qual que é o Qual que é o problema Da minha câmera A câmera tá muito zoada Olha só Morreu Esse lugar aqui Vai ser um lugar Bem difícil Pra eles fazerem coisas Tá galera Porque eu coloquei Esse lugar aqui Lotado de coisas Sabe Então eles vão ter Problemas Deixa eu clicar Em você Por favor Obrigado Inventário O que que você tá carregando Tá carregando Um loot pra vender Tem 73 doletas Ali e tal Matou um dos crocodiles Somente E já desistiu Foi isso? É Talvez Eu não possa Colocar esse lugar Aqui tão crowded Tá Porque Olha só Deixa eu mostrar pra vocês O que que eu tô falando Quando a gente clica aqui Olha só Vem aqui em serviço Aqui tem Crocodiles E você pode colocar ele Crowded Ou não Certo? O que que é esse Crowded É o quanto Esse lugar vai tá Lotado de gente Lotado de bicho Ou não Quanto mais Crowded Quanto mais Mobs tiver no lugar Mais difícil fica a área Pra galera upar Tá bom? Então pode ser que daqui a pouco A galera comece a reclamar Disso Falando Olha Não tá dando pra upar lá não O negócio tá pesado Isso pode acontecer Deixa eu vir aqui No overview Vamos ver A gente tem 179 inscritos Agora Neste momento Tem 129 conectados Happiness Tudo mais aqui Etc Tá ótimo Tem 661 pessoas ainda Legal A gente pode fazer um advertiser A gente pode lançar uma campanha aqui Vamos lançar uma campanha na magazine A gente vai pagar 3500 Vai durar por 7 dias Vamos começar aqui Pra ver se a gente traz mais gente aí Tá bom galera? Nível da galera Tá aqui né Tem 43 pessoas Nível 2 Todo o restante que tá nível 1 Vários inscritos aqui Subscribers A gente pode olhar Nossas finanças aqui Como é que elas estão indo Como é que estão A venda dos jogos Coisas desse tipo E aqui também A gente vê que a gente tem um empréstimo Na verdade né Por isso que a gente perde tanto dinheiro Com o passar do tempo Tá bom? Beleza Não dá pra ficar gastando Muito dinheiro ainda Mas por enquanto tá tranquilo Esse cara aqui vai ficar parado? É isso? Ele travou? Tá Dando uma olhada no cenário Interessante Matou 4 crocodilos Véi Por que você não mata o resto dos crocodilos? Tem uma galera ali brigando Legal Era uma tranta Vamos ver o DR aqui Ele tá Batendo né Na cura Aparentemente ele não usa a cura nele mesmo Tá Depois a gente muda o nome daquele negócio lá Pra Might Hammer Alguma coisa assim do tipo Ou Justice Hammer Porque eles realmente usam somente pra ataque né Eles não tão usando Pra dar dano Pra se curar na verdade Que era o propósito da habilidade Aí Lady aqui voltou A missão dela ainda é matar crocodilos Vamos ver O que vai fazer Olha só Olha só galera Chegou aqui Deu Duas Usou duas skills ali Não vi quais skills foram Ela vai morrer né Tá Quase morreu Deixa eu ver Não Tá bem Ok Nível 2 né Cumpriu mais dois negócios ali da missão E tal É A galera vai demorar um pouco aí pra cumprir as missões E tem missão aqui também Dos coboldos É bom lembrar A galera tá aqui fazendo as coisas que eles tem que fazer por enquanto E É isso galera Vou encerrar esse episódio Espero que vocês tenham gostado No próximo episódio a gente continua a nossa campanha Faz a nossa área de nível 3 Eu pensei que a gente ia conseguir fazer a área de nível 3 hoje Mas Demorou muito galera Pra fazer um cenáriozinho bonitinho assim Com 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 a cidadezinha Com construções né Esse lugar aqui todo lotado assim Pra ficar meio Parecido um lugar de coboldos mesmo Esse lugar aqui pra ficar um lugar Bem legal aqui pra jacarés vivendo aqui Enfim Deu uma demorada Mas a gente conseguiu aqui E é isso Espero que tenham gostado Até o próximo episódio Com o AK aqui MMO RPG Tycoon 2 Tchau tchau